O Leozinho, tu faria um... Tu pode falar o seu top 5 do funk, assim, de artistas que, tipo... Tanto te inspiraram, quanto você fala Porra, esses caras aqui não tem como Pode ir pra... Esses são o top 5 do funk Cusão, vai me pôr no maior pior Não, não precisa... Não precisa ser, tipo, ah, mano, o primeiro é o melhor É, o segundo é o melhor, é um... Não, é um top 5, mano 5 dos caras que eu brise, mesmo? Cusão, o Cacheta tá ligado Esse nós já sabem Eu achei que não ia ter o Cacheta Imagina, será? Será? O Magal, coisão, tá ligado? Deixa eu ver, coisão Cacheta, Magal O... Felipe Boladão Ó Porque o bagulho, mano, avançado demais O Cidinho E o Hariel, coisão Tá, pô, Hariel, velho Pode ir pra Hariel, humildade pura, né, pai? Pique, não tô... Mano, você é louco, coisão Meus parceiros é tudo pesado Todos, pai Não, tem muito mano pesado Muito, muito, muito Mas os mano que eu falo aí De questão de representatividade também É que eu queria colocar mais cara, coisão É, de representatividade é os cara O Hariel, coisão Eu coloquei o Hariel Pique, tipo, da nova geração Sim, porque é um dos mano Que eu mais me identifico Tipo, a brisa Que ele tenta fazer sempre Um bagulho muito pesado, coisão De verdade? É, coisão Não que os parceiros também não tentem Mas eu fico vendo ele, coisão Pique Como ele vai fazer umas músicas Ele fica na mesma brisa que eu O bagulho tem que comer Ele fica na mesma brisa que eu Tá igual, coisão É pela forma de eu ver ele no estúdio Eu falo, tá, porra É isso mesmo De querer fazer o melhor pro público Não querer ser melhor que ninguém E sim ser o melhor pra você mesmo, coisão E ele pega pesado nas rimas, né, mano? Oxe Ele rima, coisão É rima, rima, rima Mano, é muita rima foda É, se você for pegar aquelas rimas de legenda de Facebook Assim que você Aquelas rimas impactantes Você pega 200 numa música só, coisão É muita rima, coisão O bagulho é pesado, coisão Aí cês mandam Esse idinho tá ligado, né? Esse idinho Podia Mas 5 é foda 5 é foda Ficou na maior boqueta, né? Colocou na boqueta Colocou na boqueta Tô lembrando de vários Mas é isso mesmo É isso Tá aí o top 5 do Leozinho do funk Tem um do rap também Fala do rap pra você 5 caras do rap? É O Brau O Dexter O... O Elhão Bravo Tá ligado, coisão? Lógico, o RZO O Sandrão também do RZO Os gols dos caras E o Blue do Racionais Brabo Tá porra Top 5 das antigas Máxima Só o Brau Só o Brau Não catou o breu, velho, não Trambeu, velho, não É, diz que o velho é zica, filho Os caras falam É, mano Da hora, velho, essa história Os caras falam que o bichão é Personalidade forte, velho Não, não vai ser, coisão Não tem porque os caras... Gosta de um Gil Tá ligado? Jiu-jitsu, pá Oxe Se ele te pega, é bonito Vai tirar um cafezinho com bolacha Hoje, tá ligado Você não ficou sabendo Esse bagulho de café com bolacha, né? Fiquei a coisa Foi lá na quebrada No capão ali Essa fita aí Os caras colou É mesmo? Uhum Fiquei sabendo O bagulho corre tudo Na notícia ali, né, pai? No cap... Oxe, eu vi Foi os status, velho Dos vagabundos Uma pá de cara no dia Os caras postando status Os caras colando lá Não, mas tá ligado